E aí galera, tudo beleza? Não é com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zach Pereira e o S. Hoje que eu estou com mais um vídeo, mais um vídeo da série de Cuphead. Se não convidou o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clique nesse card, você vai ir direto pra playlist dessa série. Vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Pipson, no episódio passado a gente parou, 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 parou. Na verdade a gente matou o teatro ali, a Paula, né? A gente matou a Paula. Essa Paula aqui... Tá com nada essa Paula. Essa Paula aqui, tá com nada ela, velho. Ela é uma porcaria essa Paula. Tô brincando, tá, Paula? Foi da hora, foi da hora matar a Paula. Enfrentar a Paula foi muito da hora. E também, enfrentamos o boss fake, né? Que é... Não quero nem lembrar disso aqui, cara. Isso aqui eu não quero nem lembrar, velho. Disso aqui eu não quero nem lembrar. Espero que não aconteça isso em um boss verdadeiro. Porque se acontecer em um boss verdadeiro... Não ligado, né? Eu vou surtar. Mas enfim, galera, qual que é o próximo boss que a gente vai enfrentar? Ah, não. Tem o Mausoléu pra fazer, né? O Mausoléu é bem tranquilo pra fazer, né? Tem o Barbarosa. Barbarosa e essa casinha aqui, né? Dá pra fazer essa casinha? Ah, dá pra fazer essa casinha aqui, ó. Aham! Aham! Dá pra fazer uma casinha, cara. Eu falei com ele? Amigos, vamos ver... Vamos ser bem sinceros, tá? Tem o povo que é nota A e... Aí tem... Bom, o resto. Vocês, nesse momento, estão mais pro resto. Ou seja, vocês não vivem o mundo do mesmo jeito especial que eu. Temos coisas secretas aqui, cara. Tem coisas secretas aqui, cara. Eu estou sentindo que se eu passasse todos os bosses em A... Não sei se tem E, né? Acho que o E deve ser o top de linha, né? Tem... Enfim. Mas se eu passasse os bosses todos no A, eu acho que ia liberar alguma coisa secreta aqui. Porque ele diz aqui, ó. Calma aí. Calma. Aqui, ó. Tem o povo que é nota A. E... Aí tem... Aí... Ah, tá. Não é E, não. Tem o povo que é nota A. E aí tem o povo... Aí... E aí tem... Bom. O resto. Vocês, nesse momento, estão mais pro resto. Tá, então... Não tem E, não. É só A. Eu queria errar mesmo. Enfim. Se a gente passar todos os bosses no A, todos os bosses no A, Talvez libere alguma coisa aqui secreta. Bem, eu vou no mausoléu ali, porque o maus... Calma aí. Vamos no mausoléu nada, velho. Quero ver o que tem aqui pra cima. Não dá pra aparecer aqui, ó. Ali tem outro barbarosa. E pra cá tem o quê? Um, tem outros boys aqui, cara. Isso aqui é um boys? É um boys? Expresso fantasma em fúria na ferrovia. Cara, mas tem outros dois boys aqui pra trás, cara. Tem aquele ali, ó. Tem aquele ali, ó. Eu vou fazer o mausoléu aqui primeiro. E eu acho que, cara... São quantos boys aqui, cara, pra falar a verdade? Nem eu lembro, cara. Lista. Ah! Caraca, eu peguei um C mais ali, ó. No robô do Dr. K.O. Acho que aqui é o único que falta, né? Que é o mausoléu ali, que vai aparecer. Vai faltar... Três, né? Enfrentando mais um, vai faltar três. Então, são três, seis, sete, oito, nove, nove coisas. Tá, mas enfim. São sete boys. Vamos no mausoléu aqui, que no mausoléu é mais tranquilo pra fazer. Vocês falaram pra mim também pegar o Vaivain, galera. Eu já gravei um vídeo com o Vaivain, ele é muito bom. Só que, cara... Eu preciso de dano, velho. Eu preciso de dano, cara. Quanto maior o dano que eu der nos bichos, mais rápido eu mato, entendeu? E aí fica melhor pra vocês no vídeo, entendeu? É por isso que eu pego os tiros que tem mais dano. Porque pra vocês fica muito melhor. Fica melhor, na verdade, pra poder vocês assistindo os vídeos. Beleza, eu dei o Parry ali, só que não foi o Parry. Beleza. A música desse jogo aqui tá baixinha, né? Não tá, não. Ué? Morre. Então, pra vocês fica melhor pra poder assistir os vídeos. Por isso que eu pego os tiros que tem mais dano. E também pra mim, né? Ok. Ih, rapaz. Calma, a gente mata tudo eles aqui. Relaxa. Mata aqui, ó. Relaxa. Mata aqui. Ih, você acha que é mais, né? Ah, não, não é não. Relaxa. Ih, rapaz, você é chato, hein? Matei já, hein? Se lascou. Você é dois. Um, dois. Vem mais um ali, ó. Ele pega aqui, ó. Ih, rapaz, são dois. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Rapaz, me respeita, velho. Eu tô pro player, velho. Eu sou o tá parada na cara, velho. Eu faço a tá parada. Ih, ih, ih. Cara, tá vindo muito fantasma, velho. Ô, jogou. Mano, eu não vou ficar uma hora nisso aqui, né? Pra se esforçar tanto... Pra que se esforçar tanto? Não dá pra vencer a turma do espanto. Cara, eu já vencei vocês. Mano, esse fantasma aqui vem rapidinho, cara. Ele é muito danado, velho. Galera, acho que eu cheguei onde eu tinha perdido. Foi mais ou menos aqui. Eu espero que não venha aqueles rapidinho, cara. Esses fantasma rapidinho são muito chatos, velho. Morre. Tá, vou focar nele aqui primeiro. Que daí depois eu foco nela. Ó, depois dá pra matar ela. Aê. Nossa, quase, hein. Quase, cara. Vai vir outra daquela que eu lembro. Morre aí. Acabou? Consegui até uma conquista na Steam aí, cara. Nossa. Pra vocês não vai aparecer porque eu tiro isso, tá? Ainda bem que vocês vieram. Essas fantásticas... Calhordas? 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 Cachordas? Calhordas, cara. O que que é uma calhorda, velho? Ou é calhordas? Galera, eu fui pesquisar o que que é uma calhorda e... É em espanhol, tá? É... Algo desprezível, né? Não tá nem em português isso aí. Mas enfim, o jogo tá em português pelo menos pra mim. Calhordas me pegaram direitinho. Ou seja, esses fantasmas... Desprezíveis me pegaram direitinho. Aqui está a última super... Arte mágica. Que eu consegui encontrar. Bom. Hora de tomar meu rumo. Boa sorte. Valeu, cara. Eu te vejo na DLC. Sim, a calhice vai estar na DLC. Até porque ela não é um... Ela é um fantasma meio não fantasma, entendeu? Pra que assistiu a série do Netflix. Você desbloqueou um novo superpoder. Obrigado. Tem, 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 tem. Vamos ver um novo superpoder. É relíquias? É super? O que que é? É skin? É skin? Fantasma gigante. Mova-se o corpo e espírito ao mesmo tempo para maximizar o seu dano. Um ataque devastador é disparado de sua... Uh, isso aqui é interessante, hein? Um fantasma gigante. Mova-se o corpo e espírito ao mesmo tempo para maximizar o dano. Vamos usar ela, cara. Esse aqui eu não vou usar porque eu não achei esse tão interessante, mas... Ele vai aumentar meu dano, né, velho? Vamos usar esse aqui só pra testar. Cara, eu acho... Eu devia ir pra trás, né, velho? Eu não devia ir pra frente, velho. Porque pra frente os boys são mais difíceis. Apesar que esse aqui tá aqui, e é fácil, né? Porque tem um boys aqui, ó. Faleiado, tem um boys aqui. E pra chegar nesse boys, eu tenho... E passar pelo barbaroso. Mas, eu não tô afim de matar o barbaroso agora. E tem outro boys ali, né? Aqui embaixo tem três boys. Mas vamos continuar por aqui mesmo, já que a gente tá por aqui. Já que estamos por aqui, vamos continuar por aqui. Era pra passar aqui? Ah, vamos aqui, cara. Vamos aqui. Expresso Fantasma. Em fúria... Em fúria na ferrovia, tá? Vamos lá no Expresso Fantasma. Cara, isso aí me lembrou de algum filme, cara. Expresso Polar. Eu acho que é esse aí o nome do filme. É muito bom, pra falar a verdade. Muito bom mesmo. Ok. Será que essas bolinhas pingam aí? Essas bolinhas não pingam não, velho. Perigo, hein? Ainda bem que dá pra matar sim, ó. Eita! O que aconteceu? Mano! Eu vejo. O futuro vocês estarão... Eu vejo o futuro. Vocês estarão comendo grama pela raiz. Cara, eu não entendi esse boys não, velho. A hora que eu entender... Toma. Ah, meu Deus, cara. Ô. Muita coisa, hein? Ah, meu Deus do céu. Agora eu entendi. Tem um sabonete ali, cara. Não! Aquela abóbora. Aquela abóbora. É perigosa. Ela lançou um sabonete em mim, cara. Toma. É, não foi aqui. Eu tenho que matar aquela abóbora, velho. Relaxa que eu vou matar ela. É, matei ela. Matar eu matei. Dá pra pingar aqui, ó. Meu Deus, é muita coisa, galera. Meu Deus do céu. Relaxa, galera. Relaxa. Relaxa que eu mato ele. Toma. Aqui eu tenho que fazer assim, ó, velho. Lá vem ela, ó. Não dá pra matar ela, não, velho. Calma, calma, calma. Meu Deus, cara. Essa abóbora é muito chata, velho. Não! Cara, essa abóbora é muito... Mas muito chata. Ela é muito chata, velho. E ela tá vindo. Eu tomei dano. Cara, eu queria pingar naquela abóbora ali também, mas não dá, não. Cara, aquela abóbora é muito chata, cara. Como que eu vou passar isso, velho? Será que não dá pra matar aqui? Matei, matei. Nossa, eu tomo boa... Ah, mentira isso, cara. Calma, calma. Relaxa, galera. Relaxa, relaxa. Eu tive um plano, eu tive um plano. Um plano que vai me ajudar pra caramba, cara. Relaxa, relaxa. Ó, esse aqui é o plano, galera. Acerta ele. Fica parado, fica parado. A abóbora tá vindo ali, ó. A gente acerta a abóbora ali. Relaxa, galera. Relaxa, relaxa. Aqui já não vai ter como, não. Já bem que eu dei perto. Cara, mas esse meu tiro aqui... Não vai dar muito certo, não, velho. Galera, esse meu tiro aqui... Não vai dar muito certo, não, cara. Talvez dê. Talvez dê. Se eu fizer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, acho que dê. Vai dar, vai dar, vai dar. Galera, eu acho que não vai dar, não. É, galera. Eu acho que aqui, como vocês disseram pra mim... Talvez... O Vai Vem se saia melhor. Ou não. Só ficar fazendo isso aqui, ó. Só ficar pulando aqui, ó. Eles vieram dos tiros. Relaxa. Cara, aqui eu acho que vai ter que ser o Vai Vem, velho. Eu sei não. Cara! É difícil, velho. Cara, do céu, velho. É difícil pra caramba. Cara, é muito difícil isso aqui. Não é difícil, cara. É essa abóbora aí, velho. Essa abóbora é chatona, cara. Meu Deus, cara. Esse tijolo aí. Esse tijolo não. Esse sabonete aí é complicado, velho. Cara, como que foi pra frente, velho? Nem pegou ali, cara. Como que foi pra frente? Meu Deus, cara. Esse sabonete, velho. É chato. Mas, cara, eu tô me recusando a pegar o Vai Vem. Porque eu acho que o Vai Vem vai ser melhor aqui. Mas vamos tentar mais uma vez? Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, eu atirei naquilo, mas não matou, velho. Como que pode? Cara, eu descobri uma coisa. Uma coisa eu descobri, velho. Cara, eu descobri uma coisa. Dá pra matar com o primeiro tiro ali o Obus, cara. Dá pra matar com o Obus. Relaxa. Dá pra matar com o Obus. Relaxa. Só tem que desviar melhor, velho. Dá pra matar com o Obus. Dá. Dá pra matar. Só que eu tenho que pensar aqui um pouco. Cara. Eu tô me recusando a pegar o Vai Vem, velho. Não, cara. Eu ia dar um especial pra matar ele. Cara, o negócio, ó. É dar o Parry e matar ele. O problema é acertar o Parry, né? Esse é o problema. Cara, calma. Nossa, cara. É o pro... Ai, cara. O problema é o olho e a abóbora, cara. A abóbora... Meu pai, essa abóbora é chata demais. Ai, eu não quero pegar o Vai Vem, cara. Cara, o problema é dar o Parry, velho. O problema é o Parry. Cara, aqui eu tomo Hit Kill, velho. Oh, meu Deus. Cara, ele tem que pegar a primeira evolução, velho. Cara, o problema é que eu não posso deixar... Nossa, cara, tá difícil. Nossa, ele começa a lançar muito ao olho, velho. Cara, esse... Fantasma, velho. Cara, quase. Cara, acho que se eu der um especial nele, ele consegue... Eu consigo matar ele. Cara, soltei o especial. Vamos ver como que é isso. Meu Deus. Eu soltei o especial. E me lasquei, cara. Oh, mas o especial é uma da hora, cara. Olha. Cara, sabe o que é o problema? É que o olho, ele não vem em forma sincronizada. Ele vem aleatório, cara. Não, eu vou passar sem o Vai Vem. Relaxa, galera. Dá pra passar o esquecer em Vai Vem, só que tem que treinar muito. Difícil, galera. Essa primeira parte aqui dele é difícil. Cara, esse especial, eu não tô entendendo esse especial, cara. Esse especial aqui, eu tô achando que é furada, velho. Cara, foi. Tô com um de vida. Tô com um de vida. Muito perigoso, hein. Perigoso demais. Tá. Cara, deixa essa abóbora. Morri. Todos a bordo. Próxima exação funerária. Tá, tem que ficar embaixo da cabeça dele. Já entendi, gente. Cara, é que eu não consigo pular na hora que eu dou o dash, né, velho. Cara. Vai e vem aqui seria ideal, velho. Cara, eu vou falar pra vocês. Ó, eu tô ficando bom de desviar, hein. Tô ficando bom de desviar, velho. Cara, foi. Dois de vida. Dois de vida. Agora, a questão é matar você. Cara, na verdade. Ai, dá pra ficar ali. Ah, foi num lugar bom, né. Cara, solta o especial aí. Que eu não sei o que vai fazer, mas faz aí. Cara, eu não posso usar o... Aquele poder mais forte, cara. Aquele poder mais forte ali pra esse boss aqui que se mexe pra... Ele não fica só em um lugar. Na verdade, dá pra usar assim. Só tem que usar com sabedoria. É, cara. Vai e vem. Cara, eu não gostei desse especial. Eu acho que não tá dando dano, não, velho. Vamos trocar esse especial aqui. Porque esse especial não tá dando dano, cara. Cara, eu tô aprendendo a desviar toda... Nossa, cara, tá difícil. Cara. Esse primeiro eu sou obrigado a dar o especial, cara. Se eu der o especial e ir pro segundo, pegar o Obus, cara, é GG. Aqui eu me lasquei, né. Eu não posso pular deba... Nossa, cara, eu tenho que pular certinho pra dar o parry, velho. Toma especial na cara. Ainda não morreu. Morreu agora. E eu lasquei, me lasquei. Nossa, um de vida, cara. Cara, eu tenho que focar na... Eu consigo dar dano nele. Só que eu tenho que focar nos olhos. Focar na abóbora e focar nele, velho. Nele não, nele. Se eu focar nos olhos, eu ataco ele. Então, não tem problema. Mas esses olhos aí, cara, vem muito aleatório. É, cara, esse boss aqui... Tá chato. Cara, ele manda muito olho, velho. E eu morri pra... Poxa, cara. Ele manda muito olho, velho. Cara, eu morri de volta, velho. Esse olho é chato demais, cara. Cara, tem um jeito certo de dar parry, cara. Mas é... Eu não posso dar parry de baixo pra cima, cara. Mano, esses olhos, velho, eles são muito desincronizados, cara. Que isso? Meu Deus, cara. Cara, nem parando eu consigo, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus! Cara, eu vou pegar o vai e vem, eu acho, velho. Meu Deus, cara. O vai e vem aqui, cara. Eu já tinha passado faz tempo isso aqui. Mano, essa tijola, essa abóbora é muito chata. Cara, o que estraga essa fase? Não estraga, mas é chato. É essa abóbora, velho. Cara. Cara, não dá, velho. Eu vou tentar só mais umas cinco vezes. Se eu não for, o vai e vem, velho. Cara, o grande problema aqui é que se eu for desviar, eu paro de atirar nele e aí eles ficam lançando um monte de olhinho, cara. Ó, difícil, velho. Toma aí, cara, pra ficar esperto. Espero que eu não leve dano. Não levei, beleza. Cara, morreu, morreu. Agora, dois de vida. Aqui é um negócio, galera. É só atacar ele. Só que é difícil, cara. É difícil, cara. É difícil. Cara. Aqui tem um negócio que dá pra fazer, cara, mas é muito difícil fazer isso. Cara, eu tomo muito dano pra fazer isso, cara. Nossa, se tivesse um vai e vem aqui, cara. Quarta vez, velho. Cara, ele já me desincronizou todo, cara. Ele é... Nossa, cara, bicho chato. Mano, que bicho chato. Cara, vamos pegar o vai e vem. Cara, com o vai e vem, ó. É muito mais simples. Muito tranquilo. É de boa. Cara, é de boa com o vai e vem, cara. Só que tem que dar perna, né? Cadê o perna ali. Ó, já morreu, cara. Com o vai e vem, ó. Eu ia dar perna, mas não consegui. Ah, já tomei dano aqui, né? Porque eu sou burrão. Ah, mas daí não tem como, né, cara? Cara, aqui é perigoso dar perna, velho. Muito perigoso dar perna aqui. Terceiro perna, já não preciso mais dar perna. Por que que eu fui dar perna, velho? Ó, galera, com o vai e vem... Dá pra passar com os outros tiros? Dá pra passar com os outros tiros, galera, mas... Ele não quer ficar sofrendo, tá? Então, já que eu tenho a opção de outros tiros, já que o jogo dispõe isso pra mim, então eu vou dar outros tiros. Já morreu, cara. Já morreu. Já morreu pra ficar esperto. Perna. Aí ia dar um perna ali, mas não consegui, cara. Cara, eu posso dar o especial aqui, mas eu acho que não vai ser muito bom. Na verdade, aqui... Não era nem isso que eu queria fazer, cara. Como é que ele vai aparecer? Lança aqui, lança aqui. Ia dar o perna ali. Cara, eu não consegui acertar nele. Cara, calma, eu tô tentando fazer um negócio pra matar ele mais rápido aqui. Aqui dá. Três, três, três. Cara, ali eu quero matar com o... Com o descarga, hein? Descarga é muito mais rápido, eu acho que eu vou matar ele aqui. Mais um. Cara, eu não posso... Ah, calma, eu não esqueço disso. Cara, nossa. Usar a descarga aqui é mais... Tranquilo, entre aspas, cara. Mais uma. Mais uma. Consegui dar parry. Nossa, aí foi muito rápido, cara. Não é rápido, não? Nossa, foi muito rápido. Cara, ou eu foco em dar parry no primeiro, ou eu... Aqui é difícil dar parry. Tá, aqui eu morri no primeiro já. Mas relaxa, dá pra passar tranquilo que o vai e vem. Cara, aqui é difícil dar parry. Nossa, aqui é muito difícil dar parry, velho. Tá, eu só preciso de mais um parry, cara. Só mais um parry. Vem você. Não dei parry ali, cara. Meu Deus. Você que eu vou fazer isso aqui, cara? Vou matar ele de uma vez. Vai que morre agora. Parry? Peguei o parry, peguei o parry. Não preciso de mais parry, não, velho. Nossa, aqui não deu tempo, velho. Tá, beleza. Acho que agora morre. Morreu, morreu. Tranquilo. Tá, o que que vai vir agora? Ai, meu Deus. Ah! Pera aí, velho. Esses três só atendem os mortos, mas a gente já resolve isso, cara. Eu tenho que descobrir o hitbox deles, cara, porque tá difícil. Cara, passei só com a descarga, hein? Ainda peguei três parry. Tá, agora vai ser aquele ali, aquele ali. Acho que eu não vou arriscar. Não, aquele ali, deixa eu pegar esse aqui mesmo. Aqui. É aquele ali, né? É. Calma. Foca aqui, ó. Não me cega? Qual que vai ser agora? Você? Beleza. Tomei, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Nossa, ele lança um negócio também, né? O fantasma. Mascou. Tomei. Calma aí, cara. Tem dois fantasmas. Um morreu. Falta o outro. Sai daqui, fantasma. Tá, eu vou pegar esse aqui. Eu tô precisando. Quase, galera. A gente vai pra terceira evolução dele. Quase. Nossa, cara. É. Cara. Nada. Bati no microfone. Cara. Mano, que lasca a vida é essa abóbora, velho. Essa abóbora aí lasca a vida, velho. Cara, o problema tá sendo esse aqui agora. Esse aqui tá sendo o problema, velho. Não, cara. Não, velho. Quase de volta, velho. Cara, foi. Eu vou pegar ele aqui, galera, porque eu tô com medo. Talvez seja difícil isso aqui. Será que eu posso dar o especial ali, né, cara? Matei ele. Como é que eu mato isso? Ah, tá. É só acertar nele aqui, ó. Tá. Eu acho que isso não pegou, né, velho? Acho que eu gastei meu... Cara, como que eu faço? Ah, eu acho que tem... Descobri. Descobri. Nossa, cara. Podia estar com três de vida aqui, velho. Podia não? Nossa, eu esqueci o... Ah, o osso ali não é nem nuvem, cara. É um osso. Essa noite está um esplendor. Acho que vou sair e tocar um... O terror. Ai, que bom, cara. Mas eu entendi como que eu mato ele. Demorou um pouquinho, mas entendi. Cara, aqui eu panguei, velho. Eu panguei. Eu podia tentar passar com o Obus, né, velho? O Obus seria interessante, cara. Apesar que eu não vou conseguir, cara. É muito difícil passar com o Obus. Mas eu vou tentar. Cara, realmente com o Obus é mais difícil. Mas, cara, a graça é ser difícil. Se você for com o Vai e Vem, vai ficar muito fácil. E aí o Obus vai perder a... Estrebeira, né, velho? É agora ou nunca, cara. É agora ou nunca. Que nem a terra do nunca, velho. Meu Deus. Não, quase foi. Eu falei pra vocês, cara. Esse boss aqui, ele é tranquilo. Não é tranquilo não, galera. Relaxa. Não é tranquilo não. Tipo assim, depende do tiro que você tá usando. Se você usar o Vai e Vem... Se você usar o Vai e Vem, vai ser muito fácil... Tá, peguei um Bey. Vai ser muito fácil você passar ele com o Vai e Vem, tá? Isso aí é certeza. Porque o que telasca mesmo não são nem as outras evoluções dele. O que telasca é aquela primeira evolução. E o Obus, pra aquela primeira evolução, você tem que acertar certinho no olho dele. Se você errar o olho dele, é muita coisa, cara, pra fazer. Mas tem como passar com o Obus. Eu passei com o Obus. Contrato de alma obtido. Expresso fantasma. Beleza. Vou mostrar aqui que eu passei com o Obus, cara. Porque eu não quis usar o Vai e Vem, galera. Porque eu percebi que facilita muito. Tipo, facilita demais com o Vai e Vem. O Vai e Vem tá aqui o Obus. Esse aqui é o Obus, ó. O Vai e Vem facilita muito. Muito mesmo. Depois que você passa aquela primeira evolução dele, facilita muito. Muito, muito, muito. Ele se torna um Boy inútil. Mas se não for com o Vai e Vem, ele fica difícil. Então, de todos os Boys que eu passei até agora. Com o Obus e a descarga. Esse aqui é um dos mais... É o mais difícil de todos eles. Superou com o Obus. Com o Vai e Vem, ele é o pior... Ele é um Boy bem tranquilo de passar com o Vai e Vem. Mas com o Obus, ele é o mais forte de todos, cara. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque o vídeo está com quase 3 horas. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta. Compartilha que suja demais no canal. Além de me incentivar e postar meu vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.